Galera, paz e graça, aqui é o Clerão Souza. A diferença entre ter e ser, primeiramente você tem que ser para depois ter. Exemplo, você está doente, você quer ser saudável, você tem que se comportar como uma pessoa saudável. Se te perguntarem se você está doente, você diz, eu estou saudável, então você se comporta como uma pessoa saudável, sadia. Aí automaticamente você vai ter, você vai ser e vai ter essa pessoa sadia. E você quer ser uma pessoa rica, próspera, bem-sucedida, se comporte como uma pessoa rica, próspera, bem-sucedida, seu vestir, falar, andar, busque conhecimentos, que automaticamente você primeiro vai comportar, vai ser, mas depois você tem a prosperidade em suas mãos. Jesus Cristo te abençoa. Tchau!